bom galera boa noite galera estou fazendo aqui esse vídeo só um vídeozinho curto para gravar aqui para vocês para o meu canal do youtube eu sou César Carlos boa noite sou do canal César Vlogs aí eu tô fazendo esse vídeo aqui só um pequeno vídeo de gravação como teste né como eu me comportar nas câmeras na gravação aí esse vídeo vai para o canal do YouTube meu canal César Vlogs beleza galera desde já muito obrigado a quem está assistindo se inscreve no meu canal aqui curte comenta tá beleza só mostrar aqui tá realmente eu vou mostrar aqui a cozinha para vocês ó galera tá vendo e aqui é a casa da minha mãe e deu e vamos dar uma olhada aqui na casa vem comigo vem comigo galera é onde eu uma coisa a outra porque eu tava eu tava com dificuldade para alugar a casa entendeu aí tava muito apertado e aí eu decidi aí aí eu decidi esse vem para cá conhecer com a mãe eu não tenho a mãe se eu podia vir para cá e ela falou não pode vir aqui também tá olhado no quarto e o quarto agora não é para bagunça viu a beleza não é para bagunça e vamos lá bom como bom bom como tava disse o o INSS reteu o dinheiro dela bloqueou por enquanto aí eu tava tava e tava eu tava mandando com meu irmão sair né tava mesmo e sair e o galera como tava falando E aí eu tava falando Ah um o 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 eu vou dar uma olhada aqui no quarto da mãe beleza e a bagunça que o quarto da minha mãe o banheiro dela pois é aí eu vou iniciar sem reter o dinheiro dela aí eu tava sem pagar as contas contas atrasadas em tempo de cortar a água e a luz e algumas coisas para pagar aí e uma coisa a outra aí eu ajudei a pagar alguma coisa que tá tá pagado aí vem para casa aí para aquele coaxinho então mostrei você entendeu e agora bora aqui e bora aqui na sala aqui é a luz e aqui na sala o corredor ela mostra um negócio interessante lá em cima que deve ir lá em cima ali é uma caixa de ventilação o que quando quando desce aí corre corre para os quartos e dois quatro né e corre lá para a sala e para a cozinha e aqui é essa é a caixa de ventilação entendeu muito interessante e vamos lá vamos que vamos passar lá né e aí 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 a sala e aí e aí e aí a gente aqui também é assim ó ele tá aqui no corredor e aí e aí e aí a gente do aqui na entrada da casa Vou montar ali Vou ir aqui E aqui é a área Tá vendo aí, galera? Deixa eu só mostrar aqui a frente Da casa Desculpa aí a Desculpa aí a O Vigia Amadorzinho Mas é assim Olha a frente, galera A frente da casa É isso, galera O Vigia Amadorzinho O Vigia Amadorzinho O Vigia Amadorzinho O Vigia Amadorzinho O Vigia Amadorzinho